Ei, deixa eu ver o que você tá fazendo aí. Então, o que você quer jantar com o pessoal? Cara, por onde é que você vai sair hoje? Você sabe se isso é normal? E aí, gente fina, como é que tá? Tudo firmeza? Acredite ou não, isso é português, ok? Sendo que isso é um português nível avançado, master, ok? Isso é como os brasileiros, nós brasileiros, falamos no Brasil, ok? Tem muitas pessoas que me perguntam, Filipe, como é que eu tenho que falar? Formal ou informal? Eu mencionei isso no vídeo anterior sobre as 10 recomendações pra você que está aprendendo qualquer idioma. e eu falo, dê preferência pra o informal. Nesse caso, nesse vídeo, eu vou explicar pra vocês várias abreviações que nós utilizamos no Brasil, que, claro, quando você tá aprendendo o idioma, você não vai aprender dessa forma, você vai aprender da forma completa, tudo bonitinho. Eu sempre menciono nas aulas e também em alguns vídeos aqui na internet. Eu sempre falo, quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma. Isso é muito comum, no seu idioma nativo, deve ser da mesma forma. No Brasil, os meus amigos não falam com sentenças completas, não sei o quê, o pessoal corta as palavras. Ontem, eu tava numa reunião com muitos brasileiros, e galera, todo mundo fala informal, ok? Quando eu falo informal, não é falar errado, ok? Tem pessoas que falam errado, gramaticalmente muito errado, com coisas que você... Cara, isso já não é falar informal, isso já é falar errado. Então, muito cuidado com essas coisas também. Não se assuste, ok? Quando você estiver escutando essas expressões, essa forma de falar. Então, eu tô ensinando, porque tem vezes que você vai ouvir e você, como, não tem nem ideia do que é isso. Sendo que você sabe a versão formal, o que significa. Então, é bom também que você saiba a versão informal, pra que você entenda. E um detalhe muito importante também, é que tudo que eu vou ensinar aqui pra vocês, a preferência é que você fale rápido. Porque quando você fala rápido, não dá pra perceber que você comeu um montão de palavras, um montão de letras. A pessoa entende o que você tá falando. Mas se você falar muito devagar, as pessoas como, o quê? Não estão entendendo o que você tá falando. Você tem que falar pra, pra que flua, ok? Tem que fluir, tchum, rápido. Eu tentei separar aqui pelas mais comuns, ok? Primeiro, então você tem o como é que você sabe. Você já pergunta, como é que você sabe que fulano quer fazer tal coisa? E como é que a gente fala no Brasil? Como é que você sabe, ok? Como é que você sabe. Então você tem como é, você conecta os dois, como é, como é, que você sabe. Lembrando que o que eu tô escrevendo aí, não se escreve assim, ok? Outra vez, não se escreve assim. Só pra evitar que vocês falem que aprendeu com o Felipe Brazuca que é pra escrever dessa forma. Só pra falar, ok? E informal. Então muito cuidado com isso, ok? Eu coloquei da forma que eu tô colocando aí no vídeo, pra ficar mais fácil de você entender. Então eu coloquei, como é que você sabe, como é que você sabe, pra que você entenda mais rápido. Tem outra também. Você tá falando como é que você sabe, usando você. Mas e quando você quer falar tu? Que também se usa no Brasil. Aí você fala, como é que tu sabe? Como é que tu sabe fazer isso? Como é que tu sabe que fulano quer fazer tal coisa? Ok? A mesma coisa. Como é que, como é que, como é que. E você utiliza o tu, beleza? Outra coisa também. Como é que você ficou sabendo desta oportunidade de trabalho? Então você fala, como é que você ficou sabendo? Como é que você ficou sabendo disso? Ah não, o cara me falou, eu tava conversando com ele na reunião ontem e ele comentou sobre isso. Ok? Outra. Como é que liga isso? Como é que liga isso? Ok? Ainda nesse como é que, como é que. Porque é muito comum, ok? Eu tô trazendo várias frases. Como é que liga isso? Então, sei lá. Liga assim, ó. Outra coisa. Esse ó, que é de olha, ok? Liga assim, ó. Ó, olha aqui, ó. Ó, ok? De olha, de ver, beleza? Outra. Eu posso perguntar pra uma pessoa. Cara, você sabe se isso é normal? Ou seja, você sabe se isso é normal? E eu falo abreviando como? Você sabe se isso é normal? Cê sabe. Cê sabe. Então você já percebeu que você, você usa C, ok? Cê sabe se cê? Se isso é, se cê. Cê sabe se isso é normal? Então você fala rápido, ok? Quando você fala dessa forma, as pessoas vão pensar que você é brasileiro ou brasileira, ok? Porque só tem uma forma de aprender isso. No Brasil ou através desses vídeos. Então vamos supor que você tá no Brasil, ok? Morando no Brasil. E você conhece uma pessoa e essa pessoa pergunta pra você. O que é que cê tá fazendo aqui no Brasil? Ou seja, o que é que cê tá fazendo? Ou seja, o que é que você está fazendo aqui no Brasil? Então a gente fala assim, o que é que cê tá fazendo? Então, ah, eu tô fazendo curso de, não sei, de Direito, de Medicina. Algo assim. Ou eu tô trabalhando no momento. Então vai ser comum que as pessoas perguntem o que é que cê tá fazendo, o que é que cê faz? Ok? O que é que cê faz? Ah, e quando você tá em casa no final de semana, o que é que cê faz? O que é que cê faz? Ou seja, se você não sabe que isso existe, você nunca vai entender isso. Porque o que é que cê faz? O que é que você faz? Ou seja, o que é que você faz se torna o que é que cê faz. E claro também que você vai poder usar tu de uma maneira mais informal. Ok? Você formal, tu informal. Ok? No Brasil. Uma pessoa chega pra você e pergunta, o que é que tu faz? E você responde que faz um curso de alguma coisa, ok? Outra também que vai ajudar bastante é, o que é que cê quer? Hã? O que é que cê quer? O que é que cê quer? O que é que você quer? Ok? Você chega em algum lugar e o pessoal pergunta pra você, o que é que cê quer comer? E olha só, o que é que você quer comer, com R no final, se torna comer. Comer. Com cinco flags. Comer. O que é que cê quer comer? O que é que cê quer comer? Então leve em consideração essas coisas, ok? Pra você entender quando as pessoas falarem com você. Isso vai ser muito comum, que as pessoas falem de maneira assim, abreviando as palavras, cortando tudo, ok? Então claro, quando eu tô no Brasil, quando eu tô visitando minha família, o pessoal pergunta, o que é que cê faz lá na Colômbia? O que é que cê faz? O que é que cê tá fazendo lá na Colômbia? O que é que cê tá fazendo? O que é que você está fazendo lá na Colômbia? Ok? Outra, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Outra muito comum, como é o seu nome? A gente fala, como é seu nome? Ok? Como é? Como é? Como é seu nome? Ou também com tu, ok? Teu. Como é teu nome? Você fala, como é teu nome? Isso é uma loucura, você quer fazer isso, ninguém vai aceitar fazer isso. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, ok? Você pode falar como isso é uma ou o que seja. Isso é uma coisa muito boa. Isso é uma oportunidade, ok? Isso é uma. Isso é uma. E no masculino, você vai falar, isso é um, ok? Então você fala, isso é um absurdo. As pessoas chegam aqui e não respeitam ninguém. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Outra também, que você já deve ter sido vítima disso, se você já foi para o Brasil, ou você fala com brasileiros, ou você consome muito conteúdo nativo do Brasil, é muito provável que você tenha escutado isso. Que é, chovei. Chovei. Ah, eu tô vendo umas fotos aqui da noite passada. Então chega, ah, chovei. Chovei. Deixa eu ver. Chovei. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu fazer. Deixa que eu faço, ok? Chá que eu faço. Isso é muito informal, ok? Também não precisa usar isso. Esse chover é um terror, ok? Para as pessoas que estão aprendendo português. Porque é muito comum que você fale isso, como deixa eu ver. E o pessoal fala, chovei. Chovei. Chovei como ficou a roupa. Você tá lá provando a roupa, né, no shopping, não sei o quê. E a pessoa fala, ah, chovei como ficou. Ou seja, deixa eu ver como ficou a roupa em você. Aqui eu falei no começo, deixa eu ver o que você está fazendo aí. Ou seja, deixa eu ver o que você está fazendo aí. Deixa eu ver o que você está fazendo aí. Isso aqui tá muito bom, cara. Isso aqui está muito bom. Isso aqui tá muito bom. Outra também que parece é, você gosta disso aqui, junto, ok? Ou seja, o correto é separado, ok? Lembrando que não escreva dessa forma, ok? Disso aqui. Você fala disso aqui. Ah, você gosta disso aqui? Ah, eu gosto disso aí. Eu gosto disso aí que você tá pegando aí, ó. Isso aí, ok? Disso aí, disso aí. Você conecta, ok? Vamos para o Rio de Janeiro. Vamos pro Rio. Vamos pro Rio. Se liga nessa. O menino taca a mão na mesa, taca a mão na mesa, está com a mão na mesa, ok? O menino está com a mão na mesa, o menino taca a mão na mesa. Outra situação. Tô com a cabeça doendo. Quê? Tô com a cabeça doendo. Tô com a cabeça doendo. Estou com a cabeça doendo, ok? Pessoal, todas essas frases que eu estou fazendo aqui, eu vou deixar no blog também, ok? Ou seja, todas essas abreviações eu vou fazer um áudio pra que você possa ouvir, repetir, 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 repetir até aprender, beleza? Então se alguém liga pra mim e fala Filipe, você tá com quem aí? Ou seja, aí no lugar que você tá. Eu falo, ah, eu tô com os amigos do meu irmão aqui. Com os amigos. Com os amigos. Com uns amigos se torna com os amigos. Tudo junto, ok? Tô com os amigos do meu irmão aqui. E então, pra onde você vai hoje? Pra onde você vai hoje? Para onde você vai hoje? A gente fala pra onde você vai hoje, ok? Muito informal. Isso é muito utilizado entre amigos, ok? E quando você tá falando rápido entre os amigos, você vai usar essas expressões, ok? Essas formas mais informais de se comunicar entre brasileiros. Uma coisa muito interessante também é que quando alguém no Brasil tá fazendo alguma coisa que você concorda com isso, que você apoia, você fala, é isso aí. Então se alguém fala alguma coisa, dá um discurso e você, uau, é isso aí, cara, eu estou com você, ok? A gente fala, isso aí, também. Sem esse, é isso aí, a gente fala, isso aí, ou isso aí. Então o pessoal fala alguma coisa, isso aí, isso aí, ok? Isso aí, cara, valeu, isso aí. Gostei de ver. Uma coisa um pouco louca em português é que a gente utiliza num como não, ok? Algumas vezes. Então você vai ter a palavra num, N-U-M, e você vai ter a palavra não, e elas vão ser usadas como sinônimos. Em algumas situações, ok? Porque N-U-M significa em um, você junta, N-U-M. Eu estou em um carro, eu estou num carro, ok? Então quando é que você vai usar isso? Uma situação, se alguém fala pra mim, é melhor você não comentar nada sobre o que aconteceu. E eu falo, não, cara, pode deixar, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada, eu não vou falar nada. Ou seja, eu não falei, eu não vou falar nada. Eu falei, eu não vou falar nada. Então é comum você ouvir isso, ok? Num. Então nem sempre, quando você vê num, vai se referir a em um. Tem muitas vezes que se refere a não. Claro também que vai ter a situação que alguém chega pra você e fala algo como, você fez isso, você é o culpado. Cara, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Ou seja, eu estava só aqui conversando com o pessoal, eu nunca nem conhecia essa pessoa, eu não fiz nada, ok? Eu estava quieto aqui, eu não fiz nada. Outra também que conversando com a minha irmã no Brasil, ela falou e eu, ai caramba, não tenho isso anotado. É o nera, ok? Que significa não era. Então pode acontecer uma situação de eu falar alguma coisa pra alguém, brincando, ok? Não tô falando sério, que essa pessoa deveria fazer, não sei, alguma coisa. e essa pessoa leva a sério e pum, vai lá e faz. E depois chega pra mim e fala, Ei Felipe, eu fiz aquilo que você falou. E eu, o quê? Não, aquilo que você, o conselho que você me deu eu fiz. Cara, não era pra você fazer isso não, eu não estava falando sério. Não era pra você fazer isso não. Ou seja, não era pra você fazer isso não. Então esse nera, não era, ok? Ou também você pode falar, caramba, a gente deveria ter aproveitado mais, nera? Ou seja, a gente deveria ter aproveitado mais, não era? E a pessoa vai falar, era. Como você sabe a conjugação do tu em português no Brasil, você vai escutar tu estás e tu está, ok? Conjugado como você. Vai ter regiões, poucas regiões do Brasil, que conjugam da forma correta, ok? O tu. Então geralmente, você vai escutar, tu tá fazendo, tu quer, tu quer o quê? E tu quer conversar com quem, ok? Mas tem uma situação, tem uma aspa aí, ok? Tem uma exceção. Quando você está conversando com alguém pelo WhatsApp, você pode perguntar, que seria como, estás em casa? Seria, não? Tu estás em casa? Mas a gente fala, estás em casa? Ou seja, estás, estás, estás em casa? E aí você fala, tô. Tem outra que é muito comum aqui na Colômbia, que o pessoal usa, que é, que o. Que é, que o, que o, que o, que o. Então no Brasil, o que é que você vai falar? Que foi? Então se uma pessoa vai embora, ok? Uma pessoa sai, ou seja, uma pessoa fala, vou sair com uma amiga. Aí sai, passa dois minutos e volta. Aí você fala, o que foi? Ou seja, o que foi que houve? Ou seja, o que foi que aconteceu? O que foi? O que foi? Beleza? Claro também que não poderia faltar o, até mais. Ok? Quando você está se despedindo de alguém, você fala, tchau, tchau. E aí você fala, até mais. Você fala, até mais. A gente se vê, até mais. E a última para finalizar, quando alguém pergunta, cadê o meu celular? E você fala, tá aqui. Ou seja, está aqui comigo, tá aqui, na mesa, ok? Está aqui se torna, tá aqui. Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido tudo. Eu vou deixar uma publicação no blog, para que você possa revisar isso com mais detalhes. Eu vou deixar o áudio também, para que você possa escutar cada pronúncia de cada frase que eu tenho aqui, ok, nesse vídeo, para que você possa entender melhor. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, já sabe. Compartilha com os amigos, recomenda, ok? Deixe um comentário aí também. Claro, se você já ouviu alguma coisa em português, que você não tinha nem ideia, e depois você descobriu o que era, e não está nesse vídeo explicando, deixa aí nos comentários também, beleza? Muito obrigado por ficar até o final do vídeo, porque eu sei que o vídeo é um pouquinho mais longo, mas como eu sempre comento, se o vídeo é muito curto, vocês vão aprender poucas coisas. Então é bom que você tenha uma aula, que você possa aprender, que você possa entender mais cada coisa, como funciona, como se utiliza, ok? Fique à vontade para deixar suas perguntas, e muito em breve a gente vai estar fazendo outras videoconferências, ok? O pessoal que participou aí no WhatsApp, que entrou na videoconferência, foi muito bacana. A gente fez uma gravação, colocou aí na página também, no YouTube, ficou muito bacana. e eu estarei fazendo outras videoconferências, beleza? Então, um abraço, até mais, tchau, tchau. Então você pode falar também... Então você pode falar... Como é que... Como é que... Aí eu falo, eu faço um curso de administ... Isso é um absurdo, cara. As pessoas não têm ideia do que... Tchau, 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 tchau